Então, é engraçado também que às vezes surgem provas na USESP e os próprios músicos, às vezes, que estão na USESP, fazem prova e não passam. Fazem prova para subir de cargo e não passam. Então, o que acontece, né? Não dá para entender. É muito soplicado. É isso que eu estava falando. Pessoas que já têm experiência na orquestra, inclusive é algo até questionável esse tipo de teste, né? Porque, por exemplo, o camarada está lá, já toca na orquestra já há um tempo, ou às vezes até de cachê, toca super bem ali, se dá muito bem no grupo, etc., aí vai fazer uma prova e não passa. É injusto. Que análise, você julga a pessoa, às vezes, em cinco minutos, às vezes o cara toca um minuto e já descarta o cara. E em vez de analisar a convivência dele ali no grupo, né? Todo o período que ele passou ali. Então, eu acho muito injusto isso. Ah, e o teste de orquestra, ele é injusto. Porque ele é um teste que quer ver você tocando um concerto, um capricho de Paganini, um não sei o quê, um não sei o que lá. Mas, na verdade, você não vai tocar nada daquilo nos próximos dez anos. Você não vai tocar, você não vai solar com a orquestra. Exatamente. Mas ele quer ver você tocando aquilo. É. É ou não é? Exatamente. Ah, mas tem o excerto de orquestra. Sim. Aí ele quer ver você tocando sozinho um trecho que, na hora que você sabe, cara, quando você está na orquestra, você tocar uma coisa que tem ritmo, que tem pausa, não sei o quê, você tocar no meio do grupo, você está escutando os outros instrumentos, é muito mais fácil do que você tocar sozinho. Sem dúvida, né? É ou não é? O negócio flui, o negócio se encaixa, você vai na pulsação, você sente, né? Sim. O timbre, a afinação, a harmonia que está acontecendo. É ou não é? Sim. E o cara faz você tocar sozinho, teste de... A gente sabe que a questão de tocar sozinho, ele vai analisar, né? Sim. O ritmo, a afinação, etc, isso é fato, né? Tem que ter alguma coisa para escutar a pessoa sozinho, né? Sim, sim, claro, claro. Mas só isso, eu acho muito... Não, é... Devia ter pelo menos, por exemplo, um quarteto, talvez a pessoa fazer um teste tocando com o quarteto para ver como é, junto com os músicos da orquestra, para ver como que ia se virar E às vezes tem cara que passa, né? E quando chega lá na hora... Exatamente. Do concerto, o cara não tem aquela manha de orquestra. Exatamente, não tem aquela experiência. E não só a capacidade de tocar ou não. Às vezes a pessoa, o convívio entre outras pessoas. Porque você está numa orquestra, você tem que ter uma boa relação com as pessoas, senão fica aquele ambiente tóxico. Quando a pessoa, você... Por que esse que saco aquele cara? O que saco? Enfim, isso, eu acho que isso conta muito, né? Sim, um cara. Num grupo, né? Num grupo. Porque você vai fazer isso direto pelo resto da sua vida. Exatamente. Então tem que pensar muito isso também, né? E até eu falo, eu conto pro pessoal já várias vezes que eu era decidido que eu queria tocar numa orquestra. Eu ia passar numa orquestra boa, que eu queria, eu ia estudar pra isso. Ele estava estudando e vai, vai. Aí um dia apareceu um cachê pra eu fazer numa orquestra. lá em Rio Preto, cara. Era uma semana, você fazia três concertos, o cachê era muito bom, a grana, a grana era muito boa. Eu falei, cara, legal, nossa, que da hora, né? Putz, cara, três repertórios, era a quinta de Beethoven, era um monte de coisa. Você chegava na terça-feira, era ensaio de manhã, de tarde e de noite. Pra montar os três repertórios. Na terça, quarta, quinta, então eram nove ensaios pra montar os três repertórios. Cara, que da hora, nossa, fui animado, né, cara? Pegava um ônibus aqui em Campinas, foi um monte de gente daqui. Chegou lá de manhã, terça-feira, chegou segunda-noite, né? Terça-feira de manhã, ensaio, pau, senta na cadeira e vai. Sai, vai almoçar, à tarde, volta, de noite, vai, volta. No outro dia de manhã, vai, senta, outro repertório, vai, toca e volta. E aí começa, cara, no almoço, um fala mal desse, o outro fala mal desse. Por que que aquele tá sentando na frente? Você viu o erro arcada e não sei o quê? O cara, pô, o erro arcada, entrou errado naquela hora. Sabe essas coisinhas, cara? Nossa. Boaz, acho que não era quinta-feira, cara. Eu falei assim, gente, eu não quero tocar em orquestra, mãe. Não quero, cara, eu não quero, eu não quero viver isso daqui os próximos 10, 20, 30 anos da minha vida. É triste. Não quero, isso aí acho que foi em 2011, ou 12, talvez. Foi lá atrás. É muito triste, né? Não, pulei fora, cara. É triste e acho que... Todo dia você sentar na mesma cadeira e ficar escutando aquela ladainha, aquele negocinho, e toca e vai embora, estuda de novo em casa e volta. Eu falei, não, 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 não quero. Não quero isso pra mim, cara. Não, realmente é muito triste, né? As pessoas leigas, o público não tem, às vezes, muita noção, né? Não, não tem nenhuma noção. É, do que acontece nos bastidores. Não, o público não tem noção nenhuma. Porque a pessoa vê o resultado ali e acha que foi, é tudo lindo, maravilhoso, nossa, que lindo, maravilhoso, mas os bastidores, às vezes, não é... Não, não é glamouroso. As pessoas acham que é glamouroso, que todo mundo é amiguinho, mas não é assim, cara. Desculpa, é ou não é? Não é.